É aqui a entrada. É aqui. Tá muito ruim pra subir lá? Sobe meio por fora, vai até ali assim, dá uma olhada a pé ali, eu acho que vai estragar Não, não sou pela frente aqui Vai subindo pra lá, ó, vai subir tipo o trilho antigo ali, mas o trilho antigo tá ruim subir, viu? Ah, nossas motos vão batendo, né, mas as nossas motos é na frente Tá, meu? Tá bom She grew up in an Indiana town, had a good-looking mama, who never was around But she grew up tall, and she grew up bright, with an Indiana boys on an Indiana night While she moved down here at the age of 18, she blew the boys away, was small Aparecendo o filme Não esquece o controle de tração Não esquece o controle de tração Eu esqueci o meu Down here at the age of 18, she blew the boys away, was small than they'd seen I was introduced, and we both started grooving I said, I dig you, baby, but I gotta keep moving On Keep moving on Last dance with Mary Jane One more time to kill the pain Woo! Got ice Eu acho que aqui assim, ó Eu acho que indo de lado aqui assim Fica melhor pra nós I feel summer creeping in And I'm tired of this town again Caceta, velho Atrás, teve um engraçadinho que botou um vídeo lá no nosso grupo de off-road Subiu aqui no Morro das Cabras com uma XT-660 E disse, não, aí não vai de BMW Não vai de GS, só de helicóptero Aqui, ó Duas BMW subiram aqui, ó E um artista ali, ó Subiu com um pneuzinho de estrada ainda Aqui, ó Tá ali, ó Feliz? Quase desfalecido Quase desfalecido, mas chegou Estamos aqui em cima no topo Olha o pessoal aqui das motinhas certa pra isso Agora tem uma trilhazinha lá que a gente vai seguir Pra chegar lá no Mirante, onde o pessoal faz rapel Tirar umas fotinhos e mais pra vocês ficarem depois babando Esse é o bando de marica, ninguém quis ir junto com a gente Até o André ficou com medinho aí Last dance with Mary Jane One more time to kill the pain I feel summer creeping in And I'm tired of this town again Well, I don't know, but I've been told You never slow down, you never grow old I'm tired of screwing up, I'm tired of going down I'm tired of myself, tired of myself, tired of this town Oh mama, oh hell yes Honey, put on that party dress Buy me drinks, sing me a song Take me as I can, cause I can't stay alone Last dance with Mary Jane One more time to kill the pain One more time to kill the pain I feel summer creeping in And I'm tired of this town again I feel now Música 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 There's pigeons down on a market square She's standing in her underwear Looking down from a hotel room Nightfall will be coming soon Oh my my, oh hell yes You gotta put on that party dress It was too cold to cry when I woke up alone I hit my last number and I walked to the road Last dance with Mary Jane One more time to kill the pain Música I've been summer creeping in And I'm tired of this town again Música 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 Música